Os encontros virtuais têm a proposta de gerar conteúdo educacional para aqueles que seguem firme e forte em quarentena, já que cultura, música, roda de conversa nunca são demais. Nesses encontros que nós vamos realizar, vamos falar sobre o fazer cultural de uma maneira geral, sobre música, sobre prática instrumental, sobre audio streaming, sobre, enfim, iluminação, marketing cultural, tudo aquilo que está relacionado com o fazer artístico. Além disso, o projeto Jazz na Sala busca dar espaço e visibilidade para os artistas e produtores culturais como meio de expressão e fortalecimento de seu papel na sociedade. E para você conhecer essa programação é muito simples, basta acessar o site do festival, festivalamazonajazz.com.br e eu espero que te agrade, seja do seu interesse e aguardamos todos vocês lá. O Jazz na Sala acontece de segunda a sexta até o dia 29, das 11h ao meio-dia e das 4h às 6h da tarde. As lives podem ser assistidas pelo Facebook e YouTube da UEA.